Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Luz com a Il Nobre, eu estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanios da Ventania aqui com vocês Exatamente rapaz, Alanios aqui comigo hoje, onde os ventos batem em nós aqui Porque nós temos que falar do jogo mais impressionante que foi mostrado nessa Gamescom Pelo menos pra mim, eu acredito que para o Alanios também, dentre os vários jogos que foram apresentados nesse evento Porque além daquele trailer de revelação que nós tivemos lá Foi revelado pra gente mais um trailer estendido de gameplay e algumas informações bem fodas acerca desse jogo Então a gente vai conferir tudo aqui com vocês Já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não ver a notificação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E lembrem-se que a Brasil Game Show 2022 está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro Vai acontecer esse evento maravilhoso E nós aqui do Meia Luz estaremos lá todos os dias para conferir as atrações lá Como o BGS Talks, campeonatos de esportes, entre outras novidades que devem ter lá no evento E claro, nós queremos dar um abraço em você, querido inscrito aí Caso você esteja lá no evento, vai ser bem legal Então vamos lá, meu querido Alanios Deixa eu trocar nossa tela pra gente poder começar a ver esse negócio aqui Já estamos com o trailer devidamente preparado A gente vai conferir junto aqui, assistir com vocês E depois a gente traz as informações novas e comenta um pouquinho Bora lá, Alanios Bora lá Ah, esse jogo, mano Nossa, olha essa trilha sonora, mano Muito bom Eu gosto desse clima Também No filme Herói, lembra? Sim Caramba, essas pegadas são muito boas Nossa, olha essa cinema Com essa trilha de fundo, assim Seu xicrinha deve ser cara Custa o olho da cara, esse coisinho Pois é, então Cara, que coisa linda, mano, esse jogo, na moral Lembra muito Ghost of Tsushima Quando você jogar, Alanios, o Ghost of Tsushima Você vai lembrar de muita coisa que está sendo mostrada, velho Aí já começa a parte inédita, né É, e são coisas que a gente não viu, pessoal É, o molequinho X9 Ó, dando aquela subornada ali Poder pegar as informações Nas informações a mais do jogo Vocês vão ver que tem muita coisa interessante, cara Pra fazer Ó, dando aquela encostada de leve Já pegando as paradinhas ali, ó Completou as informações Isso, isso é da hora, hein Nossa, olha isso, irmão Dá pra sentir que dentro do vídeo, né, Alanios Tem umas pequenas quedas de frame Isso não é do vídeo, falta de carregamento Essas coisas, parece que é do jogo É, tá Bom, tá em produção ainda, gente Exato Pode esperar, né, a falta de otimização Com certeza Aquele parkour que ele fez ali Pulando por cima no negócio Roda, né, cara Não, ele pulando nos telhados ali Nossa Olha a técnica dos dedinhos Mano É... Fong saiu aqui, lembra? Sim Adoro essas coisas, cara Olha esse gráfico, irmão Olha isso, cara Bogu pescando É muito linda Olha que lindo Ah, não Bate até uma emoção, velho Vendo isso aí, cara É... Nossa, cara É tudo muito bonito É esse daí O que a gente já viu, né Quer dizer, quase... Olha, tem algumas coisas aí Que a gente não viu É... Olha isso, olha, mano Olha que animal Isso aí Isso aí a gente chegou a ver Nossa, ele andando na água, velho Que foda, irmão Para Que que é isso, cara? É isso, velho Não, é um jogo de mundo aberto, cara Não, é um jogo de mundo aberto, cara, ainda Olha o que é isso, velho Olha os diferentes cenários, ó Olha os diferentes cenários, ó Nossa senhora, cara Onde os ventos batem em nós Tradução literal para o português do Brasil Isso a gente viu no trailer Olha o que é isso, velho Imagina as lutas que não deve ter nesse track, irmão As boss fights Que louco que deve ser Olha isso, cara É, meu amigo Jogo pra lá de impressionante, cara Na moral A gente viu alguns trechos a mais ali De gameplay, né Coisa que a gente não tinha visto no trailer da Gamescom E rapidinho, Alain Deixa eu só passar algumas informações pra galera aqui Acerca do jogo, né Que eles revelaram pra gente ainda O pessoal da IGN, né Eles tiveram algumas informações a mais Olha só O jogo se passa durante a era dos 10 reinos Entre dinastias rivais No final da dinastia Tang do Sul Tang, nossa O personagem principal é um misterioso espadachim Navegando nesses tempos traiçoeiros O jogo permitirá que os jogadores busquem Inúmeras escolhas que afetarão o seu jogo Incluindo o papel que o espadachim terá nesse conflito Não apenas os jogadores podem escolher lados na guerra entre os reinos Mas, de acordo com a Everstone Que é a desenvolvedora do jogo, né Os jogadores também podem optar por exercer outras funções Seja como médico, comerciante Ou até mesmo apenas um andarilho sem objetivos definidos A Everstone Games também promete vários estilos de jogo Incluindo luta de espadas Artes marciais no estilo Wuxia E até Tai Chi Lutas de espadas mistas Combate corpo a corpo E magia Eles terminam aqui finalizando Para mais informações e tudo mais Para eles darem uma olhada no post da Gamescom Olha só Essas informações extremamente importantes Que eles trouxeram aqui pra gente Pra gente poder entender a forma Como a gente vai poder conduzir o nosso gameplay Muito promissor, né Alanios? Então, cara Eu achei muito interessante essa diversidade Que eles comentaram, sabe A combinação desses diversos elementos aí Mais a criatividade do jogador, sabe Não sei, eu vejo essas informações Eu só fico mais hypado, Caillon Assim, a única coisa que me preocupa Como eu comentei É que quando você pega uma situação de mundo aberto Existe a possibilidade De você criar uma situação Onde o jogador fica muito tempo Sem encontrar nada E aí o jogo se perde Citando aqui o exemplo, né Do melhor mundo aberto até então Que é o Elden Ring Qual que foi o grande triunfo dele ali? Que você não fica um minuto correndo sem parar E não encontra alguma coisa Que te chama a atenção, entendeu? Eu acho que essa é uma aproximação Que precisa A gente não tá esperando um Elden Ring Num negócio Mas essa aproximação Onde o mundo é atrativo a todo momento Isso realmente é algo que a gente deve esperar, né? Eu acho que eles vão fazer de uma forma, né Que a gente vai ter Além das missões principais Eu acredito Eles devem contar histórias também Em missões secundárias The Witcher fez escola Com isso daí Entendeu? The Witcher 3 Quem jogou aí sabe muito bem Que a gente tem as missões principais ali Mas a gente tem várias histórias secundárias Que são incríveis Se a Everstone souber Entendeu? Com base nesse mundo Que ela tá fazendo, cara Eles vão poder contar diversas histórias De diversos personagens diferentes Lendas e tudo mais Colocando ali nas missões secundárias Pra gente poder sempre ter o que fazer A gente visitar vilas diferentes Explorar esse mundo A gente não sabe exatamente também Quanto aberto esse mundo vai ser Quão grande, na verdade Ele vai ser A gente vai ter que esperar Pra poder ver Eu, pelo menos, não tinha ciência desse estúdio Não tinha visto nenhum tipo de jogo relacionado a ele E vendo esse aqui agora Além de boas expectativas Que eu tenho com base em tudo que a gente tá vendo As informações que a gente acabou de ler Eu espero que eles façam um jogo assim Que faça jus realmente A história e ao ambiente E a lenda que eles vão contar pra gente Sabe? Essa história, né? Dos Dez Reinos Ela se passa ali coisa de Deixa eu ver 600 anos antes Da época dos Três Reinos Que é o momento que é mais conhecido E abordado em jogos, né? Víde aí Dynasty Warriors Então, assim Tem muita história pra contar Sabe? Tem muita coisa que não foi explorada Que não vai ser repetitivo Se a gente ver de novo Então é um negócio muito legal Que dá pra trazer De elementos culturais e tal Além disso Eu percebi também no trailer Que tem uma hora que a gente tá correndo, né? E aí ele vai mudando as locações ali E você percebe uma variedade Muito grande de ambientes Então eles estão prometendo Um mundo com grandes variedades Aí, bom Beleza não falta A gente tá vendo isso, né? O que me vem à mente, né? É que a proposta Ela é bem ambiciosa Trazendo elementos culturais da China Que não foram muito explorados ainda O que dá muita história pra contar Tem muita coisa Que dá pra esperar desse jogo Pois é, minha gente Então, assim Só nos resta esperar aí mesmo Por mais informações, né? Da empresa, da Everstone Ver se eles vão trazer mais Vídeos pra gente de gameplay Mais sobre a história Alguma coisa do gênero assim Pra gente poder entender melhor Tudo que tá acontecendo Nesse jogo e nesse mundo E agora a gente quer saber de você aí Querido espectador Que tá assistindo agora O que vocês acharam Desse novo Desses novos trechos, né? De gameplay que nós mostramos aqui E dessas informações a mais também Falando um pouco sobre o mundo do jogo Onde ele se passa Como vai acontecer O que a gente vai poder fazer Com o nosso personagem também A gente vai adorar ver os comentários De todos aí, pessoal E novamente Não se esqueçam de deixar o seu likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, galera A gente vai ficando por aqui Um beijo, ó Pra todos vocês aí Até mais E vamos Tchau 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 Tchau